Senhor Presidente, agradeço a oportunidade que Vossa Excelência está me dando para fazer dois registros, Senhor Presidente. Hoje, no estado de Santa Catarina, o município de São Joaquim está completando 127 anos de sua emancipação política. Senhor Joaquim é o maior produtor de maçã do Brasil. Além da quantidade e a qualidade da maçã de São Joaquim é de forma excepcional. E além disso, tem o segundo maior rebanho bovino do estado de Santa Catarina. São Joaquim produz hoje vinhos de primeira qualidade. Sabe, deputado João Rodrigues, São Joaquim ganhou o vinho pericó branco, tirou o primeiro lugar, o melhor vinho branco do Brasil, lá na cidade de São Paulo. É do município de São Joaquim, da localidade chamada Pericó. Por isso, eu estou usando, nesse momento, para dizer da nossa... ...de homenajar o município de São Joaquim. Eu também quero dizer que, embora o nosso partido já fixou opinião favorável aos agentes de saúde pública, nós vamos votar. Haja vista, senhor presidente, que vossa excelência cumpriu com a palavra. Vossa excelência disse aqui, alguns dias atrás, que vinha trazer, iria trazer o projeto dos agentes de serviço da saúde pública em votação. Vossa excelência está cumprindo. E o meu partido, o PSD, vai votar favorável aos agentes de serviço de saúde pública, pelo relevante serviço que presta para a sociedade brasileira. Por isso, os valores estão discutindo, não é por causa de cinco mais ou cinco menos que nós não vamos votar. Podem contar com o PSD, podem contar com essa casa, nós vamos votar favorável.